Música Brinc 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 Liza Não vai me confiar! Já dá força! Se não me assina... Se não me assina, eu não vou desistir agora! Se não me assina, eu não falha! Vai, vai! Tá droga! Se não me assina... Vem! Se não me assina! Se não me assina! Se não me assina, eu não peço! Vamos! 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 Oh! Oh! Go! 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 Oh! 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 Oh Sim, mas não dá dinheiro, a memória de Deus. Sim, sim. Gisандre, Gisandre, 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 Gisandre. Gisandre, Gisandre, Gisandre! Gisandre, 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 Gisandre. E aí, Gisandre, Gisandre. É isso! Gisandre! E aí, ó, você assiste. Obrigado também, senhor. Tá muito bom pra Aline. Até o senhor. Tá muito bom pra Aline. Amopila. Regione. Tá com a sua linha super flim. Após o pneu, pneu Aline. Pneu a Copia. Pneu a Neixão. A linha super flim, a linha super flim. A linha super flim. A linha super flim. A linha super flim. Fba! 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 Fpo! Fba!